Tudo bom meus amigos? Só passando aqui pra divulgar quem quiser ser nosso patrocinador aqui do canal. A agência é do Banrisul, quem é aqui do sul, ou quem é de outro estado ou país também não tem problema pode depositar qualquer valor, qualquer quantia. A agência então é Banrisul, o número da agência é 0350, o número da conta é 35159760404. Então eu vou dizer aqui de novo, é a agência do Banrisul, do sul do Brasil. A agência é 0350, a conta é 35159760404. Então é isso aí então, até mais e obrigado àqueles que quiserem contribuir com qualquer valor, pode ser de qualquer outro estado do Brasil ou qualquer outro país. Não tem problema, o nosso banco é um banco estadual, o Banrisul é um banco estatal, um banco estadual, mas ele também pode receber de outros estados e de outros países, quem quiser colaborar com o canal. Então é isso aí gente, muito obrigado, e aqueles que já são nossos colaboradores, já fico aqui já grato por isso. Então até mais então.